Construir uma casa é um sonho, né? Tipo escolher sua própria aventura, mas com cimento, tijolos e um monte de decisões. E como qualquer boa aventura, é muito mais divertido quando você tem uma graninha sobrando para o grande finale, realmente viver no seu novo lugar incrível. Então, como você garante que o sonho da casa própria não vire um pesadelo no orçamento? Moleza. Com um pouco de planejamento e algumas escolhas inteligentes, você pode economizar uma grana sem sacrificar a casa dos seus sonhos. Pense nisso como uma caça ao tesouro. E essas dicas são seu mapa da mina. Preparado para escavar algumas economias? Bora lá! Primeiro de tudo, pegue seu chapéu de detetive porque vamos nos infiltrar no mundo das plantas. Tá, talvez não seja tão emocionante assim. Mas falando sério, um bom planejamento é sua arma secreta. Antes mesmo de pensar em comprar tijolos, você precisa de uma ideia clara do que você quer. Quantos quartos? Quintal grande? Jacuzzi na laje? Tá, talvez sem a jacuzzi. Mas você entendeu. Por que isso economiza dinheiro? Imagina só. Você compra um monte de azulejo e depois descobre que o banheiro é pequeno demais. Que sufoco. Um bom plano significa que você compra o que precisa e evita gastar dinheiro à toa. Pode acreditar. Seu bolso vai agradecer. Hora da próxima missão, agente secreto. Desta vez, vamos nos infiltrar no emocionante mundo dos materiais de construção. Uau, que aventura, né? Tá, talvez não seja tão emocionante assim. Mas é aqui que você pode economizar uma grana preta. Olha só. Materiais de construção tem preços para todos os gostos. Mármore italiano? Super chique, mas super caro também. Mas sabe de uma coisa? Materiais da região podem ser tão bonitos quanto e muito mais amigos do seu bolso. Além disso, você ajuda a economia local. Que legal, né? É como ser um super herói. Mas em vez de capa, você tem uma casa. Nada mal, hein? Sessão 4 Dica 3 A união faz a força e economiza. Construir uma casa é um trabalho em equipe, tipo sua banda favorita. Mas em vez de tocar música, eles estão erguendo paredes. E assim como encontrar os membros perfeitos para a banda, escolher os profissionais certos é essencial. Peça recomendações, compare preços e não tenha medo de fazer perguntas. Um bom empreiteiro é aquele amigo que sempre sabe onde encontrar as melhores ofertas. Ele pode te ajudar a encontrar soluções econômicas sem comprometer a qualidade. Lembre-se, comunicação é tudo. Mantenha todos informados para evitar mal-entendidos e gastos extras. Afinal, você não quer que a casa dos seus sonhos vire um barraco, né? Sessão 5 Pode parecer assustador, mas existem muitos tutoriais e dicas online. Além disso, é uma ótima maneira de dar um toque pessoal à sua casa. E a melhor parte? Você economiza um dinheirão com mão de obra. Só lembre-se segurança em primeiro lugar. Use sempre os equipamentos de proteção adequados e não tenha medo de pedir ajuda se precisar. Sessão 6 Conclusão Construindo seu sonho, tijolo por tijolo. E aí está. Construir uma casa dentro do orçamento é totalmente possível. Lembre-se, tudo se resume a planejamento. Escolhas inteligentes e talvez até colocar a mão na massa. Pense assim. Cada real economizado é um real a mais para gastar com algo legal para a sua nova casa. Como aquela rede maravilhosa que você está de olho ou um forno de pizza para o quintal. Prioridades, galera. Construir uma casa é uma jornada. E com um pouco de criatividade e essas dicas úteis, você estará no caminho certo para criar um lar que seja lindo e econômico. Agora vá em frente e construa seu sonho, tijolo por tijolo.